Ah, ah, alô, beleza pessoal, bom dia pra todos, deixa eu parar aqui o YouTube, vamos lá, vamos nós, bom, deixa eu apresentar, gente, ó, saudações PCI239, ok, 239C, é do 246, é do amigo Alex Bat, né, escrito aí do canal, né, e ele já trouxe o, o, acho que já tem cinco meses que ele trouxe, falou, pô, até o final do ano você consegue botar pra funcionar, eu falei, sim, né, aí hoje eu, antes de dormir, resolvi, sabe uma coisa, eu vou ver o que que ele fez nesse conjunto chave, né, então, ele trocou a chave, ele tava com mau contato, aí ele foi no Mercado Livre, aí comprou, resolveu, não, eu vou fazer, coisa e tal, e papapá, até que fez as soldinhas direitinha, mas eu andei revendo as soldas, né, em busca de mau contato, porque ele fez esse transplante, porque ele fez esse transplante, e não funcionou o aparelho, né, então, veja só, a chave de cima é a chave REC, o 246, tá assim, 2 para 1, 1 para 2, off, fono, tânia, e auxiliar, isso é o REC seletor, na chave embaixo, é assim, é uma chave de 6 posições, em cima são 5, embaixo são 6, então, tape 1, tape 2, fono 1, fono 2, tânia, e auxiliar, fono 2, esses dois circuitos aqui, um não dá interferência com o outro, tá, então, o que que eu fiz aqui, eu comecei a escrever, tape 1, tape 2, é, auxiliar, tânia, fono 2, e fono 1, tá, só para não me perder, então, o que que acontece, ele diz o seguinte, que na primeira posição da chave REC, né, a primeira posição da chave REC, diz, 2 para 1, 2 para 1, como funciona isso daqui, essa área aqui, eles chamam TPLAY, essa chave aqui, chama TREC, então, eu tenho que enviar, o meu áudio no play, para tocar no REC do, 1, para gravar, vamos botar R com R, L com L, beleza, ok, beleza, agora, na minha colinha aqui, eu vou passar, 1 para 2, quer dizer, que eu vou tocar, o play 1, e transpassar o áudio, para o REC, do 2, então, R para R, L para L, ok, tá, no meio, é off, nada acontece, ok, então, quando eu coloco em fono, quer dizer que, tanto o deck 1, como o deck 2, os REC são comuns, beleza, os REC são comuns, e eles vão escutar, a saída de line, aqui, que vem lá do pré, para você selecionar, ou tocar disco 1, ou tocar disco 2, certo, então, vamos colocar aqui no R, tocou, vamos para o próximo, beleza, então, ele selecionou, o fono, agora, a posição tuner, e continua a mesma coisa, esquerda e direito, tá, esquerda e direito, aqui, canal esquerdo, canal direito, right, left, tá, eles são comuns, tanto no tape 1, como no tape 2, então, selecionei aqui, entrada do tuner, então, vou botar aqui, ó, funcionou, então, beleza, agora, eu vou botar, no auxiliar, auxiliar, é aqui, feito isso, eu certifiquei, que, a minha chave seletora, tá, chupetinha, tá, vamos agora, da minha chave, aqui, de seleção, tá, toca disco 1, toca disco 2, né, tape 1 e tape 2, fono 1, fono 2, então, vamos colocar aqui, no primeiro, primeiro, primeiro estágio, da chave, T1, então, eu vou botar R, aqui, tá, vou tentar, encontrar ele, aqui, encontrei, próximo fio, aqui, então, esses dois aqui, é, esses dois últimos aqui, esses dois pinos aqui, é, a minha chave, a minha saída de seleção, pós chave, aquilo que vai diretamente, ao pré, para, lógico, para aumentar no volume, para tonalizar, coisa e tal, então, sai o áudio aqui, tá, então, vamos passar agora, para tape 2, próxima casa, colocar aqui, no play, ok, ok, beleza, agora, toca disco 1, e toca disco 2, esses aqui, tá, esses aqui, corre diretamente, a entrada de line, do toca disco do pré, então, já vão ser, algum desses aqui, que a gente vai separar, eu coloquei no P1, então, P1 representa aqui, ó, 1, esse daqui, eu acho que é terra, é terra, então, aqui, right, e left, para, toca disco 1, vamos botar no toca disco 2, é do lado, ok, isso daqui, terra, entrada, é, canal de esquerda e direito, terra, isso daqui, é para o pré amplificador, do toca disco, tá, agora, vamos fazer nova, agora, colocar, tânia, tânia, perfeito, e agora, auxiliar, então, perfeito, a chave toda funciona, tá, então, eu estou excluindo, depois que eu fiz essa, eu, eu tenho uma placa aqui, certo, eu dei uma reverificada, em soldas, né, encontrei, pistas ali, é, abertas, né, então, já resolvi, vou colocar, não, faltam aqui, parafusos e porcas, né, então, eu vou providenciar isso, tirar a parte de trás do aparelho, para eu ter espaço, para eu fazer essa colocação, depois que tiver tudo direitinho, aí, eu faço a colocação no aparelho, tá, então, eu vou, primeira coisa aqui, providenciar a fixação, que veio toda desmontada a coisa, do amplificador, né, é o escrito, o Alex, o Alex, deu uma adiantada, eu vou fazer, eu vou fazer, acabou que, acabou fazendo besteira, queimou algumas trilhas, mas, trocou a chave, né, mas, andou queimando trilha aqui, né, é, é, é o preço, né, o preço da, da impaciência, né, mas, é importante que vai ficar bom, né, então, eu vou tentar arrumar, aqui, um, uns parafusinhos, uns parafusinhos, para, pode ser até desse tipo, né, é, uns parafusos, que eu possa, fixar, essa peça, no, no aparelho, e não demore muito, né, não onere muito, porque eu tô, tá colocando, o tempo, pra mim, tá brabo, final de ano, né, já estamos no dia 26, né, 25, 26, acho que eu tenho que comprar parafuso amanhã, comprar uma caixinha, caixinha de 500, então, meu povo, é isso, vou deixar um abraço pra vocês, deixar esse vídeo log, aí, pra vocês, né, que a gente mexe com, tá vendo, esse parafuso aqui, ó, é um pouco grandinho, né, mas ele consegue acompanhar, com, furo, da peça, entende, aí, você consegue botar a chapa, né, a traseira do aparelho, usar esses parafusos pra fixação, né, que, também, a pessoa não vai ser, animal, pra, tentar estourar, porque, antigamente, era, esses percebejos, né, mas ele, ao passar do tempo, ele estoura com o tempo, né, então, aí, você, fica com o serviço, meio, mais ou menos, né, eu vou descansar, agora, um pouco, eu vou subir esse vídeo, né, e daqui a pouco, a gente volta, volta a falar, ok, meu sabio, vamos que vamos, o show, não pode parar, valeu, aqui,